O que você pensa sobre isso? Após a aprovação do fim da saída temporária, o líder do Republicanos no Senado, Messias de Jesus, ele defendeu nesta quarta-feira a PEC, que prevê a redução da maioridade penal. Segundo o parlamentar, o tema não é uma pauta de direita ou de esquerda, mas sim o interesse nacional. Messias afirmou ainda que quando os tempos mudam e o crime avança, a lei precisa se modernizar, não sendo tolerável mais que menores de 18 anos, fiquem impunes aos crimes que cometem. José Maria Trindade, que acompanha essa discussão há tanto tempo no Congresso Nacional, Zé, muitos utilizam o argumento de que jovens de 16 e 17 anos podem votar, mas não recebem punições, não podem ser presos caso cometam crimes, né? Queria que você refletisse sobre essa pauta, sobre essa PEC. Você acha que ela é mais difícil de passar, de ser aprovada? Por quê? Sempre foi muito difícil, né? Esse foi um assunto aqui que houve um momento que virou tabu, aí depois houve um debate mais profundo. Eu me lembro do senador Aloysio Nunes, né, de São Paulo, que já não é mais senador, tentou fazer ali algo parecido, em vez de fazer a redução da maioridade penal, aprovar uma lei para aumentar as penas para o menor infrator, ou o menor que cometa crimes que esteja em conflito com a lei. O ECA, ele é muito objetivo, muita gente fala mal do ECA, mas o ECA tem sim resultados positivos. E um deles, eu considero, que é a agilidade. O juiz pode, no momento ali, determinar o que o menor cumpra imediatamente a pena e pronto. Só que a pena máxima é três anos, por qualquer crime, né? Mas, veja bem, não sendo um crime muito grave, o juiz pode decretar ali uma punição muito maior para o menor. Quando eu digo no centro de um crime grave, porque num crime que não é grave, o maior, na audiência de custódia, já vai embora. No caso do ECA, o juiz pode determinar ali a retenção dele. Então, é um debate muito sensível, muito sensível. Uma das pautas aí da esquerda. A esquerda tem um pacote embrulhado de vários temas, entre eles isso aí. E aí, entra um grande outro debate, que é o debate jurídico. É sobre a possibilidade de ser uma cláusula pétrea, um direito individual do menor, que está na Constituição. Mas, na verdade, não é bem assim, e o Supremo pode mudar essa jurisprudência ou essa interpretação. Olha, os tempos mudam. Houve um momento em que se entendeu que o menor tinha que ser protegido, que tem mesmo menores que são psicopatas, que cometem crimes e que vão cometer e que vão cometer. E eu vi nos debates que tem até um índice. É 25%, ou seja, de cada 10, 3 menores internados, não tem a menor possibilidade de recuperação. São psicopatas, vão cometer crime para o resto da vida. Mas aí, esses 3 sendo punidos, tem 7 que são recuperáveis e, ocasionalmente, cometeram um crime. Então, o debate fica no seguinte, ou você aposta em liberar os 7 e correr o risco de enfrentar no dia a dia os 3 que são psicopatas e que vão se beneficiar nesse rodão, ou você acha o seguinte, cometer o crime é pegar pesado e pronto, e não se importar com a possibilidade de recuperação. Este é o grande debate. Então, vamos lá. Já existem várias emendas nesse sentido. A novidade é que agora estão acordando para a pauta de segurança pública. Senhores, há uma epidemia, há uma epidemia de segurança pública no país, de violência no país. Essa epidemia precisa ser contida. E uma maneira eficiente é exatamente mexer nas leis e dá aos policiais, aos promotores e aos juízes instrumentos, ferramentas para coibir essa violência que assola o país. Ela foi interiorizada, não tem mais nenhuma cidade do interior que tem paz, todas as cidades têm lá as suas ruas que a polícia não entra, a não ser a operação com doze engatilhada. Todas as suas cidades do interior já têm os problemas de segurança pública e não é à toa que esse assunto atinge o primeiro lugar em preocupação dos eleitores agora para essa eleição. Programa Os Pingos nos diz a PEC que prevê a redução da maioridade penal que muito em breve poderá ser debatida no Senado Federal, delegado Palumbo. Os tempos mudaram, mas esse tema ainda é considerado polêmico, né? Queria que o senhor trouxesse para a gente o que já escutou de colegas deputados e também senadores a um amadurecimento para que o Congresso debata essa proposta de emenda à Constituição, particularmente o senhor defende? Defendo, defendo sim. Acho que um indivíduo de 14, 15, 16 e 17 anos já tem plena condição de seus atos. Eles podem votar a partir dos 16 anos. Nós tivemos recentemente uma, eu posso dizer, uma aberração de uma portaria colocando uma ideologia ligeira a partir dos 14 anos do Ministério da Saúde, dizendo que poderia, inclusive, trocar de sexo. Então, como que não pode responder por crime? Isso não faz lógica nenhuma. E esse é mais um dos pontos que a sociedade clama. A sociedade pede por isso. Se nós sairmos na rua e conversar com 10 pessoas, 8 vão falar que é a favor da redução, ou 10. Porque ninguém aguenta mais. Mas esses menores são captados pelo crime para roubar, para cometer crime de tráfico de drogas. É muito comum. Eles assumem a responsabilidade quando um maior e um menor é preso. O menor assume a responsabilidade. Muitas vezes, fazendo com que o maior seja absolvido. Então, até quando nós vamos tolerar isso? E eles sabem. Eu fiz diversas prisões durante a minha carreira. E ainda hoje, converso com o preso em flagrante. Conversei com um, não faz dois meses, nós prendemos aqui perto do meu escritório, dois indivíduos que estavam roubando o celular. E perguntei para os dois. Se você soubesse que ia ficar 20 anos preso, você ia roubar? Os dois responderam. Claro que não. Os dois responderam. Mas o que acontece? O menor, hoje em dia, ele não pode sequer ser transportado no chiqueirinho da viatura. Ele tem que ser transportado no banco de trás. Mas o menor, ele não recebe pena. Ele recebe medidas sócio-educativo. E no máximo que ele pode ficar preso é três anos. Então, se ele cortar um celular ou se ele estuprar, ele vai ficar três anos preso. Isso é inadmitível. Eu não posso admitir que, olha, mas tem pessoas que se recuperam. Tudo bem, mas nós temos que proteger a sociedade. Se um indivíduo desse sai e mata, como nós vimos no caso do Champinha, que matou, que estuprou, que fez tudo isso, já não valeu a pena. Vai ser uma família enlutada. Vai ser uma família que vai sofrer o resto da vida. É por isso que a gente tem que se colocar no lugar das vítimas. Mas o Champinha está preso, né? O Champinha está preso, né, Delegado? O Champinha está preso, vai continuar preso. E tem que ficar preso. Não pode sair. Ele não pode sair. Ele é um exemplo clássico. Ele não tem recuperação. As pessoas falam de restoscalização. O indivíduo, quando ele vai parar na cadeia, ele já é um tranqueira. A sociedade, o Estado, a família, já falharam. E aí, num passe de mágica, quer que um indivíduo como esse, que fez maldade a vida inteira, fique restoscalizado. A gente não pode pensar que ele vai ser restoscalizado. Não, eu sou a favor da punição. A pena vem de punir. Punição. As pessoas têm livre-arbítrio. Cometeu crime porque quis. Aí se fala, mas e se fosse um irmão seu? Ele tem que livre-arbítrio. O que vale para a Chico, vale para Francisco. Ele não pode ser hipócrita aqui, achar que, ah, porque um é deputado, não pode cumprir a pena, o outro é senador, não pode, o juiz fez isso. Não. A pena tem que valer para todos os indivíduos. E isso é uma cobrança da sociedade. Mesmo os deputados que não fazem parte da Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado, perceberam, através do seu eleitorado, que as pessoas não aguentam mais tanta violência. Então, a segurança pública se combate com a união dos três poderes. Legislativo, fazendo leis pesadas. executivo, fortalecendo as polícias civis, militares, penais. E o judiciário, que não pode soltar a traficante com a alegação de que a guarda não poderia fazer uma abordagem e prender o indivíduo com duas toneladas de droga. Então, se esses três poderes não se juntarem, nós vamos ficar o resto da vida discutindo segurança pública, enxugando o gelo. Você, Beraldo, defende a mudança na legislação? Defende a redução da maioridade penal? Um adolescente que rouba, que mata, que comete um estupro, deve ser punido como um adulto, Beraldo? É claro. Os Estados Unidos têm um instrumento maravilhoso, que é quando você tem um crime cometido por alguém menor de idade, não importa a idade, o juiz pode decidir que aquele menor será julgado como adulto. Porque há determinados tipos de comportamento, e no Brasil isso fica extremamente claro, que os adolescentes, sobretudo hoje em dia, eles se comportam, primeiro, sabendo o que é crime, e se comportam de forma destemida. Não respeitam seus pais, número um, não respeitam a polícia, não respeitam a ninguém, só respeitam a arma, o fuzil, do traficante, do criminoso, que ele idolatra. O que ele está vendo ali, no seu ambiente social, nas comunidades, nas áreas dominadas pelo crime, que quem acende, quem tem prosperidade, é o criminoso. E quanto mais valente ele se mostrar, quanto mais disposto a cometer crime ele se mostrar, mais ele vai ser valorizado. Essa é a dinâmica. E aí você quer tratar um garoto desse como um pobre coitado, como uma vítima da sociedade? Olha, ele era uma vítima da sociedade com 4, 5 anos de idade. Agora vai andar pela vida real, pelas vielas. O delegado sabe disso. você vê crianças de 7, 8 anos de idade fumando, dando risada, quando você vai falar alguma coisa. Eles não foram preparados para viver numa vida com o comportamento que a gente espera, que a gente procura dar educação aos nossos filhos para seguir determinadas regras sociais. Eles vivem num mundo à parte. Você pode argumentar, mas não foi culpa dele. Não é culpa dele, mas ele é fruto dessa doença da sociedade brasileira. Então vamos combater o crime para valer? Vamos meter criminoso em cana e parar com essa historinha de saidinha, com essa historinha de ficar aí achando que ele é um pobre coitado, marmanjão que tem que fazer acupuntura. E essa notícia agora, nem sei se isso é verdade. Fazendo acupuntura em vagabundo preso. É verdade. Então, o que você quer esperar? Vamos corrigir a doença da sociedade brasileira como? Não dá. Então, a responsabilidade sobre essas crianças é justamente de todo um sistema que funciona para proteger o bandido e aí tem essa visão de que vale a pena ser bandido. Porque se você for pego, você vai sair. Se não sair, vai chegar lá, vai ter um celular, vai encontrar tua patota, vai acender na escala do crime que você já passou pela prisão e não endedou ninguém. Isso é a realidade. então, a gente, para levar a sério o combate ao crime, Caniato, tem que acabar com essa história de maioridade penal e ver as punições serem efetivamente aplicadas. Coisa que no Brasil hoje não acontece. Pois é, agora, José Maria Trindade, caso essa proposta de emenda à Constituição seja colocada amanhã para debate no Senado Federal, quais devem ser os maiores entraves? Porque tem um contingente de parlamentares mais progressistas que certamente vão se utilizar daquele argumento que a gente já escutou por diversas vezes, especialmente de pessoas ligadas a organizações não governamentais, que a redução da maioridade penal iria afetar predominantemente os jovens pobres, negros, de áreas periféricas e por aí vai. Daniel, eu conversei ontem com um senador sobre esses projetos, né, e sobre o desempenho da bancada do governo no Congresso Nacional. O governo vem perdendo tudo, tudo que aposta. E aí a ideia é, a partir de agora, selecionar linhas ali do governo onde ele não perde feio ou não perde. Um governo, um presidente da república que se preze ao enfrentar o Congresso Nacional não pode perder. Ou seja, só deve defender um projeto onde ele vai ganhar. Uma derrota fica muito cara para o governo, cara em termos de imagem no Congresso Nacional. Essas pautas, claramente, elas são contra a ideia do governo que está aí, né? O governo, ele é composto por partidos da área de esquerda, um pouco de centro, né? E existem também o aspecto de centro no governo, mas veja bem, o governo não pode ficar comprando essas brigas. Sabendo disso, os deputados de oposição estão se aproveitando do momento exatamente para colocar esses assuntos que eram tabus. Alguns assuntos nunca são discutidos no Congresso Nacional porque significa perder votos para o deputado. O deputado tem que votar de um lado ou de outro, então ele perde de um lado e perde de outro. O que significa isso? Se ele votar pela redução da maioridade, ele perde votos numa fatia que não quer. Se ele votar do outro lado, ele perde votos da outra fatia. Sabe o seguinte? Houve uma modernização do jeito de fazer política e os deputados e senadores não trocaram o chip, não sabem o que está acontecendo. Hoje, o parlamentar tem que mostrar a cara. Isso aqui, o deputado Palum que fala claramente o que ele pensa, o que ele quer, qual é a defesa dele no Congresso Nacional e os eleitores entendem, outros odeiam, não votam nele, tudo bem, mas a maioria que o elegeu acredita nele. Então, essa é a maneira nova de se fazer política. Então, esse novo momento desnorteia o governo e começa a tirar para todos os lados, não pode. O governo tem que se concentrar em projetos e medidas próprias do governo. senão, serão derrotas em cima de derrota e desgaste, sim, na imagem. Eu acho que esse projeto já está pronto para ser votado e aprovado no Congresso. Pois é, delegado Palumbo, se quiser fazer um comentário em cima, diz que o Zé Maria, pelo seu semblante, eu imagino, quem quiser concordar comigo, ótimo, fique aqui, vote em mim, se não, paciência, né? Agora, delegado Palumbo, só queria que o senhor complementasse também em relação a essa defesa que muitos parlamentares mais da orientação progressista acabam se utilizando dessa defesa que muitas entidades inclusive usam, né? De que a redução da maioridade penal seria voltada especialmente para aquele grupo, dos mais pobres, dos negros, daqueles que moram nas regiões periféricas. Não, eu não concordo com isso. Eu acho que essa aí é a vitimização. Eles sempre vão usar desse interfúgio, desse artifício, que para mim é para atender a um viés político ideológico. Nós temos mais de 800 mil presos no Brasil. Aí você multiplica aí por cinco. Eles votam. Eles dão voto. E somente o preso com trânsito julgado que perde seus direitos políticos. O restante, em tese, poderiam e alguns votam. Então a gente tem que pensar que é uma parcela significativa de votos. Sem contar que o crime, muitas vezes, eles estão em todas as esferas, inclusive na política. Nós não podemos desprezar isso. Tem políticos que foram eleitos com base no crime. A base de alguns políticos foi o crime. Para defender o crime, para defender penas mais brandas, para defender que eles têm que ter direito à saídinha, que eles têm que ter um monte de benefício, que eles têm que usar tornozeleira e não ficar presos. Nós não podemos negar isso. Eles estão preparando advogados, estão preparando pessoas para passar em concurso para delegado, para promotor, para juiz. Isso é uma realidade, a gente não pode esquecer. O PCC é uma organização muito organizada e muito rica e tem dinheiro para investir. E o Beraldo falou de um ponto que me chamou a atenção, que foi a acupuntura. Isso aconteceu numa penitenciária em Pernambuco. Olha, vamos perguntar para a população se ela consegue atendimento numa unidade básica de saúde. A maioria do povo sequer consegue atendimento para você marcar uma consulta demora meses e meses e meses. Eu vi essa notícia ontem e eu fiquei revoltado. Eu custei acreditar. Eu fui buscar outras fontes. Porque enquanto um criminoso está recebendo um tratamento de ventosa, apocultura, recebendo massagem, pago com o meu dinheiro, com o dinheiro de todo mundo, de impostos, se foi pago, se não foi, uma pessoa está numa fila do hospital porque não consegue atendimento. Então nós estamos mais preocupados com bandidos do que com vítima. Nós não. Eu me posiciono e estou contra bandido. Estou contra. Não sou a favor da pena de morte por convicções religiosas. Mas eu acho que nós temos que manter esses indivíduos encarcerados. E se possível, o resto da vida. Pois é. De fato, essa notícia inclusive viralizou nesta semana detentos que recebem sessões de acupuntura e ventosa para relaxar em presídios de Pernambuco. Eu me lembro de um outro exemplo que o Mota que hoje não está com a gente compartilhou aqui com a gente de sessões de artes marciais. Olha só, eles podiam aprender as técnicas para bater nas vítimas. Pois é. Para bater nas vítimas para a vítima reagir para eles bater nas vítimas. Que isso é? É uma mistura. Só falta levar o criminoso num clube de tiro agora. Impressionante. Não, é? Esse negócio de fazer a acupuntura para acalmar daqui a pouco vão distribuir maconha antes que maconha deixa o bandido o encarcerado tranquilão. Pois é. Agora, Beraldo, pois é. Algumas pessoas se manifestaram aqui em relação ao exemplo que você deu dos Estados Unidos e as pessoas ficaram curiosas. Trata-se de uma legislação estadual. Alguns Estados procedem dessa maneira, ou seja, o juiz determina se aquele menor de 18 anos deverá responder como adulto ou não ou se tem alguns Estados que determinam um corte de idade. Ah, acima de 14 anos, caso cometa um crime, irá responder como adulto e muitos, inclusive, se utilizando do exemplo de que em vários Estados adolescentes, creio que acima de 16 anos podem guiar, dirigir automóveis. É, na verdade, você, com 15 anos, você já pode dirigir, que não tem autoescola, né? Então, você com 15 anos pode dirigir com adulto do lado e com 16 anos você faz o teste e tira a sua habilitação. Agora, essa questão da idade, eu desconheço algum Estado que tenha um patamar mínimo, digamos assim, abaixo do qual a criança faça o que quer. Não conheço isso. Agora, a chance de você ter um jovem de 16 anos que pega a arma, que seja do pai ou que ele, de alguma forma, fraudulenta, conseguiu, sai assaltando, matando, etc., e que depois ele vai se tornar uma vítima da sociedade numa casa de recuperação para ele ficar 3 anos, esquece. Hoje, você tem casos em que jovens, adolescentes que cometeram crimes bárbaros, violentos, às vezes um crime só, mas um crime violento e foram pegos, julgados e que hoje já estão aí nos seus 50, 60 anos e seguem presos e morrerão na cadeia, porque este é o exemplo que fica. Você não pode, é o que o delegado disse, quando você pega um garoto desses furtando e aí você pergunta, se você fosse ficar na prisão por causa desse teu ato aqui, um tempo longo que você ia estar roubando, eu não ia. Mas no Brasil ele confia que ele não vai ser pego e se ele for pego ele vai sair. Alguns saem seguidamente eu adoro aquele exemplo que a gente já falou aqui inúmeras vezes, eu sempre trago ele, daquela moça que foi presa roubando o celular na Avenida Paulista no Carnaval e foi presa de novo na Páscoa, ao pé da Páscoa, porque ela já tinha sido solta e já estava assaltando novamente. Então essa é a realidade do combate ao crime brasileiro. Você faz o que se bem entender, porque não tem limite, a lei não é o limite. Às vezes para o bandido o limite é a oportunidade que ele tem. Nós estamos neste ponto no Brasil, isso é muito claro e evidente. E aí a gente não pode ficar fomentando um clima, Caniato, no país onde a gente vê quem deveria estar punindo o criminoso discutir quanto de maconha o sujeito pode andar, quanto de cocaína o sujeito pode andar. Por quê? Porque é óbvio que o dinheiro de todo tráfico de drogas, todas essas mortes, todas essas armas, isso tudo acontece com o dinheiro do usuário. Eles não investem em Bitcoin, eles não são... É o usuário, o negócio deles é vender droga. Quem que fuma droga, pô? Quem usa droga é o usuário. Ponto. Acabou tão simples quanto isso. Por isso é que eu fico doente ao andar nas ruas. São Paulo, por exemplo, e você vê, aí falam que é coisa de bairro pobre. Não! Bairro de rico. Qualquer bairro da cidade. As pessoas estão fumando maconha como se nada fosse. Passam do lado de uma viatura, não fazem nenhuma menção de esconder. Estão absolutamente tranquilos em relação à sua possibilidade de usar droga no meio da rua. Normalizou-se isso. E aí a gente vê todo este clima em que vale a pena ser parceiro do crime. O usuário de droga, o usuário de substância proibida é parceiro do crime. E aí, delegado, eu sei que só tem vários colegas que estão lá fazendo discurso e no final de semana estão na festinha fumando maconha, tomando bala e tal. São hipócritas. são picaretas. Estão dando um golpe na população porque não praticam aquilo que eles defendem ou dizem defender. Ao contrário, querem que o vagabundo vá preso, mas querem que a maconhazinha do final de semana esteja garantida ali. Esse é o problema do Brasil. do Brasil.